Doutor Paulo, em março deste ano o senhor foi incluído na lista de procurados da Interpol a pedido da Procuradoria de Nova York. Em seguida o senhor chegou a ameaçar de processar o promotor lá dos Estados Unidos. O senhor chegou a cumprir essa promessa? Acontece claro o seguinte, a Interpol é para pegar um terrorista, é para pegar um traficante de drogas. Se é para prestar um depoimento como testemunha, a lei e a Constituição é clara, é carta rogatória. E eu explico aos seus ouvintes o que é carta rogatória. Manda-se uma correspondência para a justiça brasileira. A gente é ouvido aqui, porque eu sou brasileiro, ninguém pode me obrigar a ir para os Estados Unidos depor. O Brasil não é quintal americano, o americano precisa parar de querer mandar no mundo, no Iraque, no Afeganistão, no Irã e no Brasil. Não vai mandar. Se eu fosse presidente, não iria mandar. Manda carta rogatória. Eu estou aqui em lugar bem certo e bem sabido. Moro na mesma casa há 45 anos. Vocês dois não tinham nascido, eu já morava na rua Costa Rica. Estou em Brasília toda semana. Então, não é que eu prometi processar. Eu estou processando o promotor de Nova York pela ilegalidade que ele está cometendo contra um brasileiro. Aliás, quem tinha que estar processando esse promotor era o Ministério das Relações Exteriores. Era a Embaixada Brasileira que tinha que estar protegendo um brasileiro. Não, eu estou processando sim. E vou processá-lo até o fim. E o que o senhor tem a dizer, doutor Paulo, que em 2007 a justiça americana determinou a sua prisão por vários crimes de conspiração, auxílio na remessa de dinheiro ilegal. Como é que estão esses processos hoje? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eles querem que eu vá aos Estados Unidos para depor sobre este problema. Porque o processo não começou. Eu me nego, como cidadão brasileiro, que sou regido pela Constituição Brasileira, de prestar testemunho num outro país e indo até lá. Eu, por acaso, posso pagar a minha passagem. Agora, admita que eu fosse um cidadão de Arasatuba pobre. Quem é que paga a passagem de avião? Não é isso? Então, para isso é que tem a justiça brasileira. Aqui tem Estado de Direito. Isso que é importante. Aqui tem justiça. Quem sabe até melhor que a americana. Então, eles querem me ouvir? Estou aqui. Rua Costa Rica, anexo 4 do 512 em Brasília. Estou hoje em Arasatuba. Mais tarde estou em Birigui. Pode me ouvir à vontade, mas é aqui. E o que o senhor tem a dizer em relação à acusação de desvio de recursos das obras da Avenida Água Espraiada e remetê-las para Nova York? Veja, isso é uma mentira. Deslavada. Em primeiro lugar, é bom que se diga que nós estamos em 2010. Eu saí da Prefeitura em 31 de dezembro de 1996. Há 14 anos. Será que eles não viram o disco? Não mudam a acusação? Porque sobre isso, além de não ter nada aprovado, é bom que se diga a todos os seus ouvintes que minhas contas estão aprovadas com louvor pelo Tribunal de Contas do município. Não devo absolutamente nada. Agora, eu posso ser acusado de ter feito. Sim, fiz. Ninguém fez mais do que eu. Mas quero dizer o seguinte para você. Doutor Paulo, agora eu gostaria de elencar alguns temas e saber a sua opinião a respeito deles. Em primeiro lugar, a diminuição da idade penal. O senhor é a favor ou contra? Favor. Por quê? Apresentei projeto de lei, inclusive. Porque é assim no mundo inteiro. Ainda recentemente, eu vi no jornal Estado de São Paulo que um garoto de 15 anos no Estado norte-americano da Califórnia foi condenado à prisão perpétua. Eu confesso que eu tenho netos de 15 anos. Eu fiquei estarecido. Naquela noite, por acaso, eu encontrei com a consuleza geral norte-americana num evento. E eu perguntei para ela, mas garoto de 15 anos? Prisão perpétua? Ela me disse, como o senhor ficou estarecido? Todos os garotos de 15 anos da Califórnia também ficaram estarecidos. E com certeza não vão mais estuprar nem assassinar uma colega de 12. Então, veja, a pena é dada de maneira pública como um paradigma, como um exemplo, para que não se faça. Então, eu sou favorável, sim, à diminuição da maioridade penal. E quem determina quanto tempo o menor fica preso é a justiça. Porque quem matou com 17 anos é assassino. E qual deveria ser, qual deve ser a maioridade penal? Quem determina a justiça, não a lei. De acordo com o crime? De acordo com o crime. Se bateu uma carteira, muito bem. Fica lá 10 minutos recitando, não devo fazer isso. Agora, se estuprou e matou uma menina de 12 anos, como aconteceu na Inglaterra. Eles colocaram a menina, depois de morta, no trilho dos trens, para o trem passar por cima e desaparecer a prova. Mas a escota da lei foi lá, conseguiu provar pelo DNA que quem tinha estuprado aqueles meninos, eles pegaram também em Londres, prisão perpétua. E qual a sua opinião em relação ao aborto? Contra. Por que, doutor Paulo? Porque, a não ser os casos previstos em lei, por exemplo, quando a mulher foi estuprada por um aidético. O caso da talidomida, no passado, onde a criança ia nascer sem braço e sem perna, autorizado pela justiça. Mas, aquele que foi gerado pelo amor, pelo sexo de duas pessoas que se amam, você gera um inocente que está vivo na barriga, e você lá assassina ele? Sou contra. Em relação à união homoafetiva? Veja, são duas coisas bem diferentes, a união civil e o casamento. A união civil é um testamento. Amanhã, você tem um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo e faz um testamento. Isso eu não tenho nada a opor. Agora, eu como cristão, como católico, e que respeita a minha religião, como respeito as outras religiões, a religião muçulmana, o evangélico, casamento é uma coisa diferente. Casamento é de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem. Então, o senhor é contra o casamento gay? O casamento, sim, sou contra. A união civil, se alguém quiser doar os seus bens para um homem, para uma mulher, mora onde morar, é um problema pessoal que ninguém pode impudir. Casamento, não. Tá certo. Doutor Paulo, em relação ao segundo turno, se o seu candidato, Celso Russomano do PP, não conseguir passar para o segundo turno, como é que ficam as alianças do partido? Quem vocês devem apoiar? Me procura dia 4 de outubro e eu respondo. Muito bem. Muito obrigada, doutor Paulo. Um ótimo dia para o senhor. Olha, eu quero aqui render minha homenagem a um velho e grande amigo, Genilson Senchi, que fundou aqui esta organização, ao Petito, à Dona Ana e a todos, porque eu sou um sentimental. Vocês me perguntaram se eu tenho uma boa memória. Eu tenho, porque eu lembro das coisas boas. E o meu relacionamento com o Genilson foi um relacionamento de irmão até o último dia. Portanto, rendo minhas homenagens a esta estrutura toda de comunicação, feita por alguém que, com certeza, está no céu. Muito obrigada. Obrigado.